Música Quem está cheio aqui na escola da minha vida? O meu morro de São Carlos Canta forte o espaço de ser Alô chupis, alô metade de ouro Vamos com Deus, vamos com Deus Arrebenta a bateria Obrigado Jesus Cristo Vambora, 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 vambora Eu sou o Senhor da paz, está a sucessão Vai subir, vai subir Vai acreditar mais na vida Viva a igreja, sou feliz Vai gravar o seu caro, deixa-me ser guerreiro Porque as igentes a conquistar Vem de um lugar Vem de um lugar de um sonho E vai avançar o controle Pois eu quero o mundo e pra si A gente vai te dar É uma aguladora da peste E naqueles e naqueles e naqueles Vem de um lugar, a gente vai te dar Vem de um cara, vambora, vambora As igentes a conquistar Vem de um lugar, vambora, vambora Vem de um lugar, vambora, vambora Vem de um lugar, vambora, vambora A minha voz, me dera E palavra, palavra, desde a minha minha escola Sem medo, diga lá, diga lá Diga lá meu coração, a minha escola é teu Entra dentro, não morreu Porque nada afetou É, a esperança continua A minha voz, me deram, me deram E não ter a pergona de ser feliz Eu vou dar a emoção de uma vida A vida é um grito de ameaça Não pode ter a Operação Evo e a paz Evo e a paz Evo e o E-A Desculpa Estação de Sá Evo e o E-A A nossa fecha do dia Aquele que vai me citar E o jovem começou Feliz, feliz A amada do sol caro Essa vez é o guerreiro A gente sabe o que é o sangue Desde agora A gente sabe o que é o sangue Enquanto Mini O gelo na sulla A gente sabe o que é E festa que eu no Geteus E festa que eu no Geteus Acendeu a fogueira Onde está-se guia e o Beteus Eu sou no Geteus Poder soltar a minha voz Me falar na repagra Pois a vida não эти calama Sempre joga, se calhar meu coração Eu não sei o que eu tenho, venha a ver que eu não vou Porque nada a perder, a esperança continua Eu não sei o que eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu não sei o que eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu não sei o que eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu não sei o que eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu não sei o que eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu não sei o que eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu não sei o que eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho